E ó, falar em pagamento também, hein? Começa hoje o vencimento da segunda parcela do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Estamos falando do IPVA 2021 para veículos e motocicletas licenciados em Minas Gerais. A escala tem início com as placas final 1 e 2 e segue sempre com dois finais de placa por dia. Bom, esses pagamentos vão até o dia 24 de fevereiro, né? Sempre terminando com o dígito 9 e o dígito 0. O pagamento deve ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores, bastando apenas informar o número do renavando o veículo. O pagamento fora do prazo gera multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia e depois 20% após o trigésimo dia. Esses juros, só para a gente lembrar, são calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, da Selic. A Fazenda Estadual informa que para emitir a guia de arrecadação é necessário acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda e que o órgão envia SMS por boleto, nem por e-mail, nem mesmo pelo correio, tá gente? Isso aí foi um convênio que o governo acabou cortando e eu achei interessante até. Hoje tem internet, está fácil para todo mundo, né? A expectativa de arrecadação com imposto no próximo ano é de 6,33 bilhões de reais. Dá para ver que Minas arrecada muito dinheiro, né?